Venho-vos falar de Natal e de prosperidade e num dos casos que mais chocam a nossa sociedade portuguesa em Portugal e no estrangeiro. Chegam diariamente pedidos de ajuda de pais e mães que perderam os seus filhos para os serviços de proteção a menores, CESP, assim designada na Suíça, CESP. Esta instituição tem tudo menos proteção, porque esta instituição rouba crianças indefesas a pais com estatutos baixos, principalmente pais solteiros, pais separados e àqueles que mudam de cantão. Vale tudo para retirar uma criança a estes pobres pais. Depois de terem as crianças na instituição, drogam as crianças com medicamentos. Há cantões que obrigam os pais a pagar valores como se de um concerto se tratasse para ver os seus filhos. E psicologicamente são tratados mal por esses profissionais que abusam do poder, impondo leis, as leis deles, que não são válidas para a humanidade. E ponhem medo a estes pais, para eles não falarem. E nós, Repórter X, damos voz, damos coragem para que possam ter um melhor Natal e uma melhor prosperidade e que consigam de volta aos seus filhos e por bem ainda este Natal. Chegaram-nos muito recentemente pedidas de ajuda da Carla, que mora em Uri, que perdeu a criança há cerca de 10 meses. Está à espera de uma resposta. Provavelmente uma resposta vana. Temos também a Paula Leal, que luta com a Kespe no Ticino, vivendo agora em Zurique, que vai todas as semanas ao Ticino ver o seu filho e tem que pagar para ver o seu filho, além de uma viagem caríssima que custa mais de 100 francos cada viagem. E depois as instituições ponhem medo, ponhem muito medo. E temos um caso também na Alemanha, uma criança já com 9 anos, já está lá para lá há 2 anos, no qual repreendem sempre os pais. E eles fazem de tudo para que os pais desistam e que os pais voltem para o país da origem e deixem cá as suas crias. Eu tenho a certeza absoluta que para estes pais, enquanto não tiverem os filhos, nunca mais vai ser Natal. E eu gostaria que todos vocês pudessem partilhar estas palavras, vãs, porque chegará a muitos mais políticos. Estou cheio de enviar e-mails, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, poucas respostas tivemos. Eu penso que está, neste momento, muito empenhado é os novos conselheiros da Suíça, que ainda não foram impulsados no poder só no início do ano. E mais ninguém responde, nem deputados, nem Presidente da República, nem governo. Bem, agora também não temos governo. Basicamente, não temos governo. Mas seja como for, há as instituições, elas continuam lá. E os pedidos de ajuda são muitos. Eles nunca chegam. E, sem a ajuda destas pessoas, estes pais e estas crianças, nunca mais vão ter Natal. Diz a Carla que vai visitar o seu filho, a sua filha neste caso, e a filha começou a aprender a falar o idioma alemão. Já não fala português. É uma triste realidade. Desejo a todos aqueles que estão em situações difíceis e que se esqueçam por momentos estas coisas e que pensem alto, pensem em grande, pensem em Deus, que as coisas onde virão de cima. Vamos pedir ajuda. Vamos ir para as instâncias do tribunal. Vamos fazer greves à porta das instituições. Vamos chatear os governantes. A Repórter X não vai parar até que um dia eles também pensem para a Repórter X daqui para fora. porque a Repórter X está a dar voz a quem não tem voz e isso eles não querem porque nós somos a voz do povo dizemos o que o povo fala o que o povo sente e é contraditório a eles porque nós podemos ter mil e uma razão eles tiram-nos sempre o tapete debaixo dos pés. são pessoas sem coração sem alma são pessoas frias como a neve da Suíça. Aquele eterno abraço para vocês Feliz Natal Próspero Ano Novo Fiquem em paz de Deus